E a principal? Paciente internada confunde enfermeiro com fantasma. Você viu isso? Ah, eu vi. Gente do céu. Sensacional o vídeo. É muito bom o vídeo. O enfermeiro chega assim com um monte de roupa, né? É que agora eles estão usando essas roupas. Parece um astronauta. Isso, isso. Aí ele chega. E ela tava dormindo? Ela tava dormindo. E o parceiro do lado também? Também dormindo. Já era de madrugada, né? A hora, aí ela começou a gritar, pular, fazer um... Acordou o outro também. E também ficou desesperado. Lembrando que ela acordou o hospital inteiro, porque todo mundo no vídeo corre pra ver o que tava acontecendo com a moça. Onde foi isso? Não fala, não fala. O vídeo não foi divulgado, né? Você não consegue pôr esse vídeo no nosso Insta, Face, alguma coisa? Eu vou tentar. Tenta. Eu vou tentar. Porque vale a pena você ver. O vídeo é muito bom. É muito engraçado. É muito bom. Muito bom. Um, mais uma. Samy Lee teve acesso ao material sem edição do reality e comprova que Pyong Lee não traiu. Nossa, tá esse bafafá ainda? Até hoje. Ela já nos separou? Acho que não. Não? Foi meio que... E a principal, qual é? Traficante dorme com o celular na mão, liga pra polícia sem querer e acaba preso. Sério, isso aconteceu na Alemanha. O que que aconteceu? Os militares receberam a ligação. Aí, fica... Ah, meu Deus do céu, mas o que que tá acontecendo? Não, vamos prestar atenção, que às vezes é um sinal de socorro, né? Sim, claro, né? E a pessoa não pode falar. Vamos rastrear. E aí? Rastrearam. Enquanto isso, tava lá. Rastrearam. Enviaram a viatura. Chegou lá, bateram no portão. Um cara, sem saber de nada, abriu assustado e falou, Meu Deus, entra então. Então, podem entrar. Aí, a polícia entrou e sentiram o cheirão forte de cannabis. Ah, tava lá cheirando o bagulho. Cannabisão cheirando forte. Falou, nossa, vamos dar uma olhada aqui, né? Aí, começaram a olhar, olhar, olhar tudo e acharam, assim, uma quantidade. Mas uma quantidade que nem Sorocaba inteiro conseguiria consumir. É. Óbvio, né? Pegou a galerinha ali, ó, e levou embora. Estão tudo presos. Aí, o cara falou, Vim, mas como que vocês acharam a gente? Foi denúncia? Como que foi? Aí, eles mostraram a gravação. Caboclo. Você dormiu no ponto. Gostou? Dormiu no ponto. Primeiro destaque na internet. Tá na internet e a gente nem imagina por quê. Vamos lá. Ai, ai. Até o Becker é criticado nas redes sociais quando diz que tentou ser gay. Gente, é o teu Becker. A gente nem fala mais nada dele. O que é tentar ser gay? Eu não sei também. Pula, vamos pra próxima. Ele tentou, falou que não deu certo e que vai voltar e pediu desculpa. Não conseguiu queimar. Acho que é. Não entendi. É porque, assim, precisa todo de um trâmite antes, né? Precisa de uma preparação. Precisa, precisa. E se você não tem essa preparação, as coisas não funcionam, entendeu? Não entra. Não acontece. Entendi, entendi. Você entendeu? Bem bolado, oi. Provavelmente até o Becker não fez a preparação. Vai, mais um. Vamos continuar.